Então tá, é só um girinho, mas dá pra ir conversando com ela. Parabéns, né? Primeira prova hoje. Como que você avalia essa primeira prova? Oi, obrigada. Então, a Omnium é uma prova que exige um pouco de paciência, né? Foi a primeira agora, fizemos primeiro e segundo, e agora o ideal é se manter firme até finalizar as quatro provas, que é o principal objetivo. Então, apenas começou a tarde. Então, você é de onde? Se apresenta aí pro nosso telespectador do Fato Maringá. Eu sou nascida em Mossoró, Rio Grande do Norte. Moro em Americana, São Paulo, desde os meus 15 anos. Então, nós somos do interior de São Paulo, nossa equipe. Corro pela equipe Abec Rio Claro. O que é o seu nome? Meu nome é Alice Mello. Então, ainda tem bastante competição, não só hoje, mas até domingo. Tem, sim. Hoje tem mais três provas de pelotão, né? De grupo. E amanhã teremos a Metson, que é a nossa principal meta, nosso principal objetivo nesse campeonato nacional. É uma prova que a gente está treinando há dois anos, com o objetivo de realizarmos nosso sonho olímpico, de ir para as Olimpíadas 2024, nessa prova Metson, que é a nossa prioridade. E depois de uma corrida que você fez ali, de sete quilômetros e meio, ainda tem que fazer toda essa prática aqui? Então, a gente tem que rodar um pouco, né? Fazer um pouco de liberação. Quando a gente terminar uma prova como essa, que é uma prova rápida, a gente fica com bastante acidose no corpo, desgasta, né? Então, é legal soltar um pouco, para a musculatura dar uma reestabelecida. Boa sorte e sucesso para você. Muito obrigada pela atenção. Quanto tempo você pratica? Eu faço ciclismo desde os meus nove anos de idade. Meu pai, maratonista, me incentivou bastante. E desde os quinze eu sou atleta profissional. Muito obrigada.